Se nós olharmos para o passado, sempre houve mercados em que temos o fenómeno do winner-takes-all ou em que há uma vantagem muito grande de sermos o primeiro a lá chegar e em que surgem esses, se não monopólios, presenças muito grandes ou atores com uma grande cota de mercado e com grande capacidade de influenciar. Mas eu vejo esse fenómeno como um paralelo em muitas outras invenções da humanidade, inclusive a formas de energia, sei lá, a energia nuclear tem muitos benefícios, muitos malefícios potenciais, portanto é algo extremamente poderoso, pode ser usado para o bem e para o mal e infelizmente provavelmente teremos de ter alguns dos problemas na evolução para aproveitarmos os benefícios ao máximo. Eu acho que o mesmo sucede com estas plataformas, estamos todos a aprender, elas não são necessariamente mal intencionadas, como todas as empresas têm objetivos, têm ambições de crescer, de prestar certos serviços e portanto usam os meios que legalmente estão à sua disposição, seja a aquisição de empresas, seja a inovação de outra forma. Eu acho que como tudo é um processo de aprendizagem, acho que essas empresas e outras, as que as virão a substituir certamente, como sempre tem acontecido, vão continuar a aprender a servir os seus clientes ou a fazer evoluir o seu negócio de uma forma que não seja nociva. No fim do dia, todas as empresas e todas as entidades querem sobreviver e sabem que não podem sobreviver a enganar os seus clientes, digamos assim, mas de facto estamos num mundo novo, estamos com fronteiras pouco definidas, em que os próprios consumidores e utilizadores são pouco informados e talvez dedicam pouco tempo a entender os riscos e os equilíbrios na privacidade. Eu penso que o tema da privacidade é um bom exemplo, porque hoje é fácil observarmos os malefícios ou as desvantagens que há, mas na verdade para todas as pessoas o equilíbrio de privacidade é diferente e portanto mais do que regularmos, por exemplo, essas plataformas para imporem uma privacidade absoluta e em última instância dificultarem a partida de informação, precisamos de assegurar e de regular que elas dão às pessoas a oportunidade e a flexibilidade de determinarem a sua definição de privacidade e as suas preferências e não só que lhes dão essa opção, que é o caso já em muitas situações, mas que as pessoas têm sensibilidade para isso e aí o papel pode ser das próprias plataformas, pode ser do governo, pode ser dos mídias ou de outros. E outra vez é uma questão de mindset, acho que se as pessoas entenderem onde é que se estão a meter, digamos assim, e que tipo de equilíbrios é que querem ter na partilha ou na proteção de certa informação, acho que todos poderão encontrar o seu equilíbrio, que é diferente do meu, o seu ou de outra pessoa, mas podemos então ter só ou principalmente os benefícios destas tecnologias, não acho que sejam as tecnologias ou as plataformas que são o mal em si, são a forma como as utilizamos e isso acho que se aplica a muitas das invenções da humanidade.